E olha só onde a gente está hoje, aqui na cidade de Porto Velho, no Memorial Rondon, que fica localizado bem próximo da Igreja de Santo Antônio, uma das igrejas mais antigas daqui. E vamos mostrar para vocês como está funcionando aqui a visitação, para você e sua família também poder vir conhecer e saber os horários que estão funcionando e o que você encontra aqui dentro. Então se prepara aí, pega o teu lanchinho e vem com a gente descobrir Rondônia. Olá meus amigos, eu estou agora no Memorial Rondon com o meu amigo Sargento Antero, que vai me falar um pouquinho do que que rola aqui. Sargento, como que faz? A família vem para cá, quais são os horários que funcionam, os dias? Explica um pouquinho para a gente, para mim e para a galera que está assistindo aí, como é que funciona aqui o local. Olá, tudo bem? Prazer em receber o senhor e a equipe aqui. Bem, o Memorial Rondon é uma parceria do governo de Rondônia, Setú Turismo e a 17ª Brigada de Infanteria pelo Exército Brasileiro. O Memorial Rondon funciona de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde. Aqui no nosso espaço nós temos cinco salões de visitação. Os quatro são mais explicativos, você pode tirar foto, pode filmar. E nessa data de hoje já recebemos mais de 86 mil pessoas. Se não fosse a pandemia, seria mais de 100 mil pessoas. Então aqui a gente recebe o colégio do município, o colégio do estado, faculdades do estado, faculdade do esterô, que vem faculdade da Bolia, vem de Brasília, vem de Manaus, vem um fã de Humaitá. Recebemos aqui várias autoridades, consul, príncipe. Recebemos aqui o príncipe Ser de Bragança, olha só, que coisa maravilhosa. Então o espaço é aberto, né? É, fica à vontade aqui. Além disso, também o Memorial Rondon nós temos também a Capela de Santo Antônio. Temos o Marco também, faz fronteira, né? Era antigamente Mato Grosso, né? Amazonas. Temos o Belisco, que esse ano o Belisco já fazia 200 anos da independência do Brasil. Então aqui é um espaço maravilhoso, grandioso. onde toda a família vem pra cá conhecer um pouco da nossa história e da nossa cultura. Música 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 E aproveitando, quero dar uma dica pra você muito bacana de como você solucionar o seu problema de transporte, assim como nós solucionamos o nosso, que foi através da Rovema Locadora. A Rovema Locadora tem uma assinatura anual que a mensalidade fica inferior ao que você gastaria na compra de um carro. E outra, você não se preocupa com o IPVA, você não se preocupa com o seguro, até o rastreamento via GPS satélite do veículo, também a Rovema entrega um carro que é rastreado. Então, a entrada que você daria pra comprar um carro novo, seja usado, você pega essa entrada e investe na sua empresa, que vai te dar 100% de retorno em cima, ou investe nos estudos, na faculdade, investe aí o que você quiser. E você fica sempre com o carro do ano, sem problema nenhum, sem ficar dando dor de cabeça de pregna e nada disso. Tá? Minha dica é, conheça a Rovema Locadora, entre em contato agora mesmo e já assina aí o seu carro anual. Estou aqui com a minha amiga Nalu, que tá visitando o memorial com a sua família aqui. Nalu, me fala um pouquinho de como que é a sensação de entrar aqui, de ver a organização. Você tá gostando? Como que é? Olha, eu gostei muito porque é como se a gente se levasse a gente ao passado, né? E ver que nós estamos até, chegamos aqui, estamos aqui graças ao trabalho, né? A árdua desses homens, né? Que resolveram, né? Fazer com que a história acontecesse, né? Então, é assim, é como se a gente voltasse ao passado, mesmo não estando lá, mas vendo como eram as condições precárias que eles enfrentaram. E eu achei muito bom os vídeos, bem esclarecedor, bem informativo. Fez com que a gente, pelo menos eu refleti muito, né? Fiquei sentadinha ali, refletindo o quanto eles sofreram, né? O quanto foi, quanta luta, persistência, pra que chegasse até aqui. Então, foi isso. Eu achei muito bom. E aí 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 Estou agora aqui com a Ana, né, Ana? Ela vai falar um pouquinho pra gente qual é a experiência dela, né? Ela que trabalha já nessa área aqui há bastante tempo. Qual que é a experiência de você entrar e ver um local tão bonito, reservado, pra contar um pouco da história de Rondon? É um prazer muito grande conhecer um pouquinho mais da história, né? Além de ver tantos artesanatos, tantas fotos, imagens, né? Que contam um pouquinho mais, mas mais, que a gente vai aprendendo, né? Sobre as nossas origens, né? Sobre essa origem, né? De Rondônia, de Porto Velho, dos municípios, né? É muito gratificante conhecer a nossa história. Qual, pra você, assim, que é da área, né? Que eu vejo que você tem um amor por essa área e tudo, da área indígena, inclusive. Qual a importância de locais como esse pra a família Porto Velhense, por exemplo? Eu vejo que é uma forma da gente ser grato por tudo aquilo que hoje nós temos hoje. A gratidão e reconhecimento das nossas origens, né? O reconhecimento da importância também da causa indígena, como nós vemos aqui, que não é algo banal e que a gente não pode esquecer, né? A gratidão por toda essa cultura e tudo que eles trouxeram e continuam nos ensinando até hoje que é preservar o meio ambiente, valorizar a saúde, valorizar tudo que está na natureza, né? Essa gratidão a gente tem que sempre trazer com a gente no coração. Quando a gente vê a história, a gente vê como que tudo isso foi construído, a gente tem, claro, uma certa dorzinha no coração, a gente vê tudo que se perdeu. Mas também muitas coisas foram construídas e nós temos que saber valorizar e colocar tudo na balança e ter um desenvolvimento sustentável e a gratidão pela mãe natureza aqui por tudo que ela nos dá e nos proporciona. Nós somos as Manos Artesanatos, mulheres que trabalham juntas em prol da cultura de Rondônia. O nome da loja é Glorinha Artesanato, em homenagem a um artesã que faleceu. E qual que é os dias e horários de funcionamento? Nós funcionamos de terça a domingo, das 10 da manhã às 16h30, todos os dias, menos a segunda-feira, que é o dia do descanso e da produção. Música 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 Para a galera aí que nunca veio, qual o convite que você quer deixar para quem está assistindo essa matéria agora? Bem, a gente convida a você que depois do almoço venha conhecer o memorial, ou antes do almoço, venha conhecer o memorial Rondon, ou depois da igreja, venha fazer uma visita aqui, nós estamos prontos para receber, tá bom? É isso aí, perfeito. Música 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 Música